E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta a cada nave, muito bem gente, então como prometido, hoje vídeo de Summon, de Ticket 5 Estrelas, vambora! Muito bem, então vou fazer o Summon do Ticket 5 Estrelas que eu recebi hoje, e antes disso vou for aqui no chat de invocação. Num Ticket 5 Estrelas você só consegue a probabilidade só de personagem, beleza? Você não vai conseguir nenhuma arma e nada do tipo. E é claro, só personagem 5 Estrelas, aí você tem uma chance de 5% para pegar alguma conta específica, beleza? Chance é mais ou menos essa, então, dependendo do que eu tirar aqui, eu vou fazer então o banner do Lorde Sombrio ou não. Então, muito bem, vamos descobrir agora que personagem vem pra gente, e se eu vou precisar fazer o banner do Lorde Sombrio. Podemos dizer que sim, né? Podemos dizer que sim, não é o Lorde Sombrio, tá? Vou fazer, vou fazer, vou fazer, tá bom, vou fazer, vou fazer. Não é o que eu esperava, mas foi quase o Lorde Sombrio aqui no Summon. Tá bom, tá bom, galera, vou fazer, mas deixa eu ver o que esse Sombrio aqui tem demais. Tá, que personagem, cadê o Sombrio, cadê? Deve estar lá embaixo porque eu tenho que treinar, etc, 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 habilidade. Então, é fome em dragão, vou aumentar ataque, mas não aumentar de restante, tá? Pressão, raiva e olho de dragão. Eu vou ter que treinar um pouquinho pra ver isso aqui depois, mas eu não vou treinar ela não, beleza? Só que pode ficar pra... em stand-by pra fazer outras coisas aqui, beleza? Vamos fazer o banner do Lorde Sombrio sim, vou fazer, vou fazer. Então, galera, muito bem, esse foi o resultado do Summon de hoje, aguardem, então, o banner do Lorde Sombrio. Muito bem, gente, então é isso aí, nos vemos nos próximos vídeos e até breve.